Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou f*** na cama Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou f*** na cama Por isso que me ama Olha o que elas vão fazer O beijo dessa menina é tão molhado Deixa eu detonar sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Eu vou Vai! Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu Vai! Vai! Pelo amor de Deus, o pessoal tá aqui pra desesperar Pelo amor de Deus, o pessoal tá aqui pra desesperar Pelo amor de Deus, o pessoal tá aqui pra desesperar Titi, não flota a chat não, Titi, por favor Jaqueline, o código, Jaqueline Pelo amor de Deus, o pessoal tá ficando desesperado Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Fala galera, eu sou o Bruno Dots Fala galera, eu sou o Bruno Dots Eu sou o Bruno Dots Eu sou o Joe Transcrição e Legendas Pedro Negri